Fala meus amigos, excelente noite, excelente noite pra vocês. Deixa eu falar uma parada pra você que tá chegando aqui. Sabe quando seus clientes te rejeitam porque você é da RinoD? Ou as pessoas não querem ouvir você falar. Quando você diz que trabalha com o grupo RinoD, as pessoas não querem nem ver seu produto, nem seu negócio. Existem três principais atitudes que podem estar gerando essa trava no seu negócio. E essas três atitudes, essas três atitudes que você pode, sem querer, sem saber, você pode estar tomando e tá gerando essa trava, são as mesmas que impedem você de começar a faturar mais, a vender muito mais, a realmente fazer acontecer no seu negócio. O que pode estar acontecendo? Essas três atitudes que te impedem de ter essa conexão com o seu cliente são as mesmas que te impedem de vender mais, cara. De fazer os seus 20 mil reais em vendas por mês do grupo RinoD. E são coisas que eu errava, errava no meu negócio. Eu quero compartilhar hoje com vocês erros que eu cometi que você pode estar cometendo e talvez isso traga a luz pra você. Porque a partir de 2018 eu mudei radicalmente essas coisas e hoje eu vejo, eu vejo muitas pessoas, galera, errando, errando exatamente nesses pontos, exatamente nesses pontos. São os mesmos detalhes. E se você quer acabar com isso de vez, cara, se você quer colocar foco realmente onde interessa, né? E se você consegue enxergar um erro, você consegue eliminar ele também. Agora, o problema é quando você não vê e o que tá escondido ali, né? Realmente, às vezes, é mais difícil de você tratar. Então, hoje a gente vai colocar foco em algum dos principais detalhes que podem estar te impedindo de avançar. E se você quer que as pessoas realmente respeitem você como empreendedor, se você quer que elas respondam as suas mensagens, né? Seus clientes te respondam. Se você quer realmente construir um negócio sólido, cara, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai trazer luz pra você, tá bom? Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês que estão chegando aqui. Pra você que tá chegando aqui e talvez não conheça o meu trabalho, meu nome é Emerson Rosales. Eu empreendo há 11 anos com vendas diretas. Já tem praticamente 40 meses aqui com o Grupo Rinodei, que eu foco em venda direta. Já são 6 anos aqui dentro do Grupo Rinodei e há 40 meses que eu foco no trabalho. Como o trabalho é de venda direta, eu sou criador do Método 20K, que te ensina a vender de 0 a 20 mil reais de produtos Rinodei. Então, hoje eu quero trazer parte disso, parte dessa visão pra você que me acompanha, tanto aqui no Instagram, tanto aqui no YouTube, tá bom? E eu ajudo os consultores que querem empreender de forma séria, se tornar profissional dentro das vendas diretas, beleza? Então, hoje o nosso papo é papo reto, cara. Hoje o papo é reto, tá? Pra você que busca se profissionalizar nessa área. Pra você que quer entender o que que é o cara, o rino spam, o rino chato, o rino fake. Eu vou explicar isso aqui pra vocês hoje. Então, presta muita atenção nesse detalhe. Porque, cara, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil você, que tá começando no Grupo Rinodei, ou talvez você que já tem um tempo, não ter passado pelo menos por uma dessas esferas. Ou ser um rino chato, ou ser um rino spam, ou ser um rino fake. Eu passei pelo menos, bem passado pelo menos por duas, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Pra vocês entenderem o que que é essa parada aqui. E vai fazer muita clareza, vai trazer muita clareza pra muitos de vocês aqui. Comenta comigo se for fazendo sentido, tá bom? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eros chegando na área, Thiago Paulo, grande Thiago Paulo, bravo das vendas. Márcia, bom demais. O Pablo, Edenilza, a Rosa Lopes, bom demais, gente. Então vamos entender o que que é esse conceito e como que funciona essa colocação no nosso negócio. É até meio contra-intuitivo, é meio contra-intuitivo. Só que assim, ó, às vezes é fácil falar do que é bom. Mas o que incomoda, o que é o calcanhar de aquilo, o que é a pedra no sapato, ninguém quer falar. Aí a gente vai trazer, vai soltar o verbo aqui, vai rasgar o verbo. Então se prepara que vem pedrada, viu? Então vamos seguir aqui, ó. Qual que é essa ideia, qual que é esse conceito? Vamos entender primeiro o porquê que gera esse tipo de problema. Ó, vamos lá. Eu conheci o marketing, o marketing multinível, em 2015. Assim, eu tive um contato, assim, com o marketing, acho que em 2011. Era Forever Living, cheguei no APN. Mas aquilo não entrou na minha cabeça, aquilo não me... O bichinho do multinível não me picou, ali. Não me picou. E aí eu vivi mais alguns anos empreendendo com roupa, né? Fazendo venda direta, vendendo roupa. Isso eu fiz de 2010 a 2015. Em maio de 2015 eu fui comprar um bendito perfume, né? De presente pra minha irmã. E aí o que é que aconteceu? Receu, recebi uma APN ali e naquele momento alguma coisa virou, uma chave virou. E eu comecei a empreender com o grupo RinoD. No primeiro mês eu fiquei vendendo os perfumes e a partir de um mês eu fui ver uma APN. E ali o bichinho realmente no multinível me picou. Eu vi, cara, moleque, eu tinha o quê? Nem lembro a minha idade pra te falar bem a verdade. Mas eu vi gente com 5, 6, 7 anos menos que eu. Cara de 18 anos, cara de 20 anos ganhando valores de 15, 16, 20 e poucos mil reais por mês. Através desse negócio, eu falei, caraca, mano. Que bagulho louco, cara. E eu ralando pra caramba pra ganhar 3, 4, um pau da viola 5 mil reais por mês. Eu falei, não. Aqui tem um negócio que eu não tô sabendo. E eu resolvi me aprofundar. Resolvi começar o negócio. Isso foi mais ou menos julho de 2015. E aí, cara, aí o resto é história. Mas o que que acontece? O marketing, ele realmente é encantador, galera. Se você assiste um APN, um plano, né? Você assiste o plano da empresa. Cara, você fala, cara, isso é muito massa. Poder ganhar renda residual. Poder ser comissionado por fazer a propaganda do negócio. Poder ter uma comissão, né? Uma margem top em cima dos produtos. Viagens, plano de carreira e tudo mais. Tudo isso, pessoal, traz assim uma visão muito grande. Mas o que que aconteceu comigo? Isso em si já trouxe uma visão pra mim muito massa. Mas ainda não virou a chave. Então, em dezembro de 2015, eu fui pra meu primeiro evento. Fui pra convenção de 2015. E lá sim, cara, lá eu realmente... Ali eu tomei a decisão de fazer essa parada. E aí você tem experiência com os fundadores da empresa, né? Eu vi o Sandro no palco. Eu vi o seu Francisco. Eu vi a dona Adelaide. E ali aquilo foi muito forte. Quem é das antigas sabe o depoimento do Sanzi e o Morvan. Eu vi ao vivo isso acontecer, cara. Chega a arrepiar de lembrar, entendeu? Eu vi tudo isso acontecendo ali na hora. E é lógico que isso gera uma crença absurda no teu negócio. Você sabe o que é real. Você vê pessoas transformando a vida através da oportunidade. Você vê que os produtos realmente têm uma qualidade absurda, cara. Você vê ali, ó, vídeo do perfumista da França falando do seu perfume. Do perfume que você representa. Você vê, cara, pessoas que estudam o produto lançando produto. Então, cara, é lógico que isso te traz um nível de crença muito alto. Porém, existe um problema. E aconteceu comigo. Eu fiquei um cara meio focadaço, meio bitolado. Você já foi um cara meio bitolado? O que é meio bitolado no negócio aqui? Comenta aí. Eu sou. Fala aí, cara. Porque assim, ó, eu vou te contar. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Se você é meio bitoladão, só escreve eu. Porque assim, ó, eu fui bitoladaço. Mano, era cada cinco palavras que eu falava, sete era rinodei. Porque eu tava pensando mais em dez, cinco. Então, tipo, tinha rinodei em tudo, cara. Tudo eu via rinodei. Todo mundo eu tava querendo cadastrar. Todo mundo eu tava querendo cadastrar. Naquela época eu não vendia produto, assim, de forma profissional. Então, eu queria cadastrar um pouco. E assim, cara, você fica bitolado, mano. Você acha que todo mundo é pro negócio, cara. E existe uma máxima. Nem todo mundo... Anota isso daí. Nem todo mundo vai comprar o seu produto. Mas é impossível que ninguém compre. Então, você entra numa pira que você tem que falar com geral. Né? E aí, o que é que acontece? Porque você se apaixonou pela marca. Porque você se apaixona pelo projeto, né? Pelo negócio, marketing. Pelos produtos você se apaixona. Você acha que todo mundo vai se apaixonar. Olha que a Kátia falou. Eu. Olha, a Tia. Eu, no início. O Luiz Cavaleiro. Eu. Normal, cara. Normal. Eu acho muito difícil alguém aqui não ter passado em alguma dessas esferas. E talvez, se você não identifique, talvez você esteja vivenciando isso hoje. E é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês. Tá? Um conteúdo que é... Cara, é doido demais. Então, porque você acha que você tá apaixonado, você viu, você acha que todo mundo viu. Você acha que todo mundo é assim. E aí é que começam os grandes, na verdade, os grandes problemas. E eu vou trazer aqui pra vocês o primeiro erro. Eu falei que são três atitudes que geram esse problema. Três atitudes. Eu vou trazer hoje pra vocês. Que podem realmente tirar você do foco. Que podem realmente, cara. Te tirar os 20 mil reais em vendas por mês. Que podem tirar um crescimento saudável no seu plano de carreira. Um crescimento sólido. Ok? Porque eu sei que muitos de vocês que me seguem aqui, me acompanham. Apesar de eu focar muito. Praticamente 100% do meu conteúdo. É voltar da venda direta. A te transformar num profissional. Eu entendo que muitos de vocês. Assim como eu trabalhei muito tempo. Uns três anos a fio. Constrói equipe. E, cara. Tá tudo certo. Ótimo. Só que se você construir com o pilar sólido da venda te auxiliando. Eu tenho certeza que você vai muito longe. Não fazer igual eu fiz no meu começo. E qual que foi um dos erros que eu cometi? Qual foi a primeira atitude que eu afastei pessoas do meu negócio? E você pode estar afastando do seu. Anota isso daí. Você acha que porque você se encantou com os produtos. Você tá usando os produtos. Você consome produtos adoidados. Você nem faz conta, né? Você vai só comprando. Você vai só usando. Você acha que todo mundo vai se encantar. Automaticamente. Você não entende que tanto pela marca. Pela marca que você representa. Pelo grupo InnoD. Quanto pela qualidade dos produtos. Que você usa. Que você gostou. Que você gosta. Precisa que alguém venda isso. Para as pessoas. Precisa ser vendido. Você não entende isso ainda. Então, por não entender. Que você está trabalhando num negócio. Que é 100%. É venda pura. Marketing de rede. É venda pura. Venda direta. É pura venda. E se você não entende isso. Você acha que você é empreendedor. De economia conectada. Você acha que você. Vende um produto. Aqui, outro ali. Você faz vendinha. De produto. Para pagar um boleto. Para entrar num evento. Cara, se você tem essa visão ainda. Vou vender um perfume essa semana. Porque eu preciso pagar o meu evento. Você está fazendo vendinha. E aí, sabe o que acontece? Você quer entupir as pessoas de produtos. Você quer jogar o negócio. Goela abaixo. Das pessoas. E sabe como é que você vai ser conhecido? Talvez as pessoas não te digam esse nome. Mas subconscientemente, sim. E eu te digo. Aqui, sem sombra de dúvida. Eu já fui esse cara. O rino chato. É assim que você se torna. Um rino chato. Porque você não vende para as pessoas. A visão. Você não vende o produto. Você não usa técnica para vender. Você quer enfiar a goela abaixo. Só que você não se toca. Que venderam para você. Para você ter esse nível de crença que você tem hoje. Foi feito uma venda. Uma boa venda. Pode ver, cara. Até o ambiente de um evento grande que você vai. Ele é persuasivo. Ele tem uma música animada. Ele tem palmas. Ele tem telas. Ele tem depoimentos. Foi feito uma venda para você. Por mais que você ache que não. E aí. Porque você não enxerga isso. Você acaba tentando fazer goela abaixo a coisa. Totalmente sem técnica. E você vira um rino chato. Enfiando goela abaixo o produto. Querendo vender. Fazer vendinha. Ok? E não faz de forma profissional. Esse é o primeiro erro que você pode estar cometendo. Ser um rino chato. Beleza? E tem o segundo erro. Qual que é o segundo erro? A segunda atitude que eu cometi. Tá? Muitos de vocês cometeram. Tá? E com certeza. Se não tomarem nota. Vão cometer. É pegar. Na verdade. Esse aqui eu não cometi não. Esse eu não cometi. Mas eu conheço muita gente. Eu vejo muita gente fazer. O que que é esse erro? Que as pessoas acabam não te respondendo mais no WhatsApp. Você acaba realmente tendo uma baixa. Faz uma transmissão lá. Sei lá. Dispara. Né? Mensagens prontas. Dispara link da sua loja virtual. Você faz um story no Instagram. Você faz um story no Instagram. E você já mete ali uma foto de um outro Instagram. Você printa. Cola lá. E aí você bota um sim ou não. Já mete o link da sua loja virtual. Entendeu? Bota o link da sua loja virtual na bio. Cara. Tu faz. Tu faz uma lista de transmissão no seu WhatsApp. Com 100 nomes. Com 50 nomes. Você dispara aquele monte de. De imagem. Ou talvez você não dispara imagem nenhuma. Você faz um texto do tamanho de uma bíblia. Com um link no final. Sabe? Tenta. Cara. Atropelar todas as etapas de uma venda. Você mata todo. Cara. Todo o processo de escassez. Atratividade. Notoriedade. Autoridade. Você poderia gerar numa venda. Você mata tudo isso. Mandando mensagens prontas. E o que acaba. É que as pessoas vão. E você faz isso não uma vez. Você faz todo dia. Todo dia. Você vira o rino spam. Você parece. Sabe aqueles e-mails. Que caem direto na caixa do spam. Sabe? Você acaba se tornando isso. O rino spam. Quem nunca viu um rino spam aqui? Né? O que que acontece, cara? Esse aqui eu não fiz. Eu acho que por feeling mesmo. Porque eu detesto isso. Se tem uma coisa que. Se um aluno meu fizer. Eu vou orientar ele. Se um consultor. Que não é nada meu. Mas me mandar mensagem pronta. Perguntando se é legal. Eu vou orientar. Cara. Textos. Que já tem ali. Quatro. Cinco. Seis. Sete linhas. Bater o olho é spam. Sabe o que parece? Por mais que você está fazendo manual. Parece um robô que mandou. Você gosta de conversar com um robô? Sério. Você gosta de conversar com mensagem pronta? Responde para você mesmo aí. Sabe? Quando você quer um atendente. Sabe quando você busca um atendente? Você liga lá na operadora de cartão. Ou para o seu banco. E vem aquele sim ou não. Vem aquele atendente virtual. Putz. É meio chato, né? Você fala. Puxa. Né? Agora imagina chegando no seu WhatsApp isso, cara. Tipo, todo dia. Ou dia sim, dia não. Agora imagina. Tem casos piores ainda. Tipo, que a pessoa mandou a ação de geodental. Num mês para bater uma meta. Aí no outro mês tem a ação de geodental de novo. Entendeu? Passa ali duas, três semanas. O cara está com a ação de geodental. A ação de não sei o quê. Pô, toda vez é aquele texto pronto. Aí com foto embaixo. Cara, sério. Parece um robô. Talvez você até comprou um robô do WhatsApp. Velho, tu é um rino spam. Desculpa te falar. E isso é terrível. Porque você tira todo o processo de conexão com seus clientes, cara. O diferencial da venda direta é a proximidade. O diferencial do marketing de rede é isso. Que você gera conectividade com pessoas. Pessoas com pessoas. Quando você automatiza um processo que não deve ser automatizado. Você parece um robô. E automaticamente parece um spam. Entendeu? O que é um spam? As pessoas deletam aquilo. Não dão atenção. Você pode falar. Ah, mas está dando certo. Você não sabe. Eu falo. É porque você não fez o trabalho corretamente. Se você fizesse corretamente, você ia ver o que ia dar resultado. Uma lista de 100 nomes. Você não dá conta de responder, cara. Quando você faz uma lista de transmissão da forma correta. Correta. Cara, tu dispara uma mensagem, mano. Mais de 60% da lista. 70% responde. Um diato. 50% responde. Que está online. Responde na hora. E ali mais uns minutos o pessoal vai respondendo. Mensagem spam, cara. O cara bate o olho. Às vezes te bloqueia. Às vezes apaga seu número para não chegar mais em lista. Tá? Rir no spam. Fica esperto. Anota isso. Anota isso. Ó, Marcia. Eu. Calma. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Escreve aí se você é rir no spam. Tá? Escreve aí. Tudo bem, cara. É preciso a gente, cara, cometer erros para acertar. E não tem nada. Não tem problema nenhum, cara. Tudo é ajustável. O importante é você estar aqui. Você vai ter que colocar foco em cima disso. Você vai sair daqui hoje com uma outra mentalidade. Pode crer. A gente não vai deixar você sem pelo menos uma saída. Sem uma estratégia. Tá bom? Então vamos lá. E o terceiro erro. Tem mais um ainda. Tem mais um aqui. que esse eu cometi. Esse eu confesso para vocês que eu cometi. Que é quando você saca. Você não saca, por exemplo. O poder que as vendas diretas podem gerar no teu negócio. Então você foca muito no remo do marketing. Tudo bem. Você pode até estar fazendo isso. Eu acredito que existe um timing que você pode fazer isso. Existe um momento certo para fazer isso. Mas muitos não estão. A maioria não está. E eu já vou comentar sobre isso. Então você acaba... Na construção do seu negócio. Você acaba vendendo uma ideia que você não vive ainda. Ok? E aí você acaba fazendo o quê? Como se... Você além de estar errando. Você acaba ensinando pessoas a errar também. Nesse seguinte. Nesse segmento. Nesse modelo de trabalho. Então você vende uma vida que você não tem. Você vende um resultado que você não tem. Talvez você atingir uma vez um resultado. Mas você não tem esse resultado de verdade. Entendeu? E não interessa qual patamar. Eu acho que aqui tem vários pins. E cara, infelizmente isso é uma verdade. Isso desmoraliza o negócio. Ok? Porque o que eu acredito, cara. Que o profissional que prega o que não vive. Uma que é o processo de integridade. Às vezes você pode estar fazendo isso por réplica. Você está replicando. Às vezes por falta de técnica. Ou por... Assim, cara. Vamos dizer assim. Porque você acha que esse é o caminho. Esse foi o meu caso. Eu via pessoas fazendo. Eu replicava. Mas hoje realmente eu olho pra trás. Eu não me orgulho muito disso. Porque de verdade. O que caracteriza esse é o rino fake, cara. É fake, mano. Tu está falando que é uma coisa que não é. Infelizmente essa é a verdade, cara. Essa é a dura verdade. Doa quem doer. Né? Você vender uma coisa que não é. Porque de fato. Nada muda. Nada muda. Se você não é aquilo. Se você não tem aquele resultado. Se você não tem aquilo. Como uma... Ah, sei lá, cara. Várias coisas que a gente fala. Às vezes quando a gente está fazendo um convite. Ou um plano mesmo. Quando a gente não está sendo 100% íntegro. Com aquela pessoa. E nem com nós mesmo. São coisas como... Ah, eu sou empresário. Eu sou empresário de não sei o que lá. Cara, empresário fatura. Vende. Vende algum produto, serviço. Entendeu? Empresário vende, pô. Qual é a empresa que não vende? Entendeu? Ou está vendendo serviço ou está vendendo produto. Se você não está vendendo. Não está focado em vender alguma coisa. Que tipo de empresário é você? Cara, eu já fui esse cara. Que eu não focava em vender produtos. Eu estava vendendo só ideias. Vendendo ideias. E tudo bem, cara. Tem empresas que vão bem. Muito bem. Obrigado vendendo ideias. Mas elas têm uma ajuda de custo. Por exemplo, a Uber pode fechar no negativo. Porque ela tem as ações lá. Tem os investidores. Você tem investidor para te manter no negócio? Porque se você tem investidor. Ou você tem um investimento. Está tudo certo. Esse talvez seja uma ideia bacana. Vai lá. Constrói sua equipe. Só que eu vou te dizer. A maioria das pessoas que vierem. Não vão ter essa condição. Não vão ter um investidor. Ou um bom fundo ali. Uma boa reserva para te manter construindo isso aqui. Porque de fato. É um negócio. E o negócio tem que gerar lucro. Se está trabalhando no vermelho. Como eu já trabalhei. Se está trabalhando no negativo. Uma hora a bomba estoura. E se você está vendendo uma coisa que você não é. Você é ruim ou fake. Assim como eu também já fui. Levanta a mão aqui. E se você está assim. Cara, tudo bem. Tem remédio. E não é tão amargo não. Não é tão amargo não. Vamos lá. Então o que acontece? Normalmente isso acontece para quem está muito focado no marketing. E ainda não está com resultado. Ou o resultado não está condizente. Por exemplo. Minha graduação de diamante foi em abril de 2018. Eu fiquei o ano inteiro falando dela. Entendeu? Até março de 2017. Abril de 2017. Eu graduei. Fui falando até março de 2018. Entende? Tudo bem. A gente estava indo bem. A gente estava crescendo. Mas não. Como eu estava falando. Pô, tal. Não sei o que. Eu sou diamante. Cara, eu não estava qualificando. Então, tem algumas coisas assim, cara. Que foi virando chaves para mim. Mas foi realmente abril de 2018, cara. Onde eu meti a mão na venda. Que eu fui no meu primeiro mês de 28 mil reais acima. Então, foi acima de 20k. E aí, eu entendi o que é realmente fazer um faturamento. O que é realmente você ter que vender algo. E de lá para cá, são 40 meses fazendo um resultado acima de 20k. E isso, isso eu posso falar para vocês. que qualquer pessoa, cara, que trabalhe forte com os nossos produtos, né? Produtos do Grupo Inodê. Trabalha de forma séria. Vai ser um líder muito melhor. Tenho certeza. Absoluta certeza. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, eu vou te falar o que não é ser um rino chato. Um rino fake. Ou talvez um rino spam, né? Como a gente está dando esses nomes aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Esses exemplos. Porque são exemplos reais, tá? Isso está acontecendo muito no nosso negócio. Hoje, as pessoas, elas estão querendo vir para a internet. Hoje, de verdade, elas estão querendo fazer um trabalho no Instagram. Mas ainda não estão entendendo o que é o digital, né? Às vezes, elas estão querendo usar o WhatsApp. A gente dá. A gente dá. Eu tenho uma live lá no meu YouTube. Falando sobre o tutorial do WhatsApp. Entendeu? Você que participou do desafio de vendas que a gente fez. Você ganhou o tutorial do WhatsApp. Está no seu e-mail aí. Então, leia essa parada. Porque vai te ajudar também a não ser um rino spam. Eu explico lá. Não sei. Acho que eu não dei esse nome. Mas, enfim. Tem lá. Então, assim. Quando você está num processo de aprendizagem. Você ainda não é isso. O problema é quando você está fazendo sem ver, cara. Você está às cegas. Você está mandando mensagem achando que aquele é o caminho. Você está, cara. Vendendo o negócio como se todo mundo acreditasse igual a você. Aí, sim. Mas se não é isso, cara. Talvez você só está num processo de aprendizagem. Talvez você chegou agora no negócio. Você está um mês, dois meses. Eu diria que se você está um ano. Um ano no negócio. Você está num processo profundo de aprendizagem. Essa é a hora. Não tem como você, cara, entender tudo assim, cara. Tão rápido. Porque é um negócio denso. Marketing de rede de venda direta é um negócio denso. Tem que se aprofundar. Tem que estudar. Não é um negócio tão simples assim. E você está no processo. E errar no processo é natural, é normal. Porque é um erro que você aprende, gente. Então, nada de bitolação aqui, sabe? Meu Deus, eu perdi algo. Ninguém perde nada, cara. Ninguém perde nada. Você não perde o que você não tem. Só para começar, entendeu? Então, fica tranquilo. Fica tranquilo, ok? Então, como que você pode começar a dar a volta por cima nessas estratégias? Como que você pode se preparar, ok? Como que você pode se preparar, como que você pode blindar o seu mindset, o seu negócio, para não cometer erros desse, para evitar isso, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer, como você pode se preparar? Como que você pode blindar isso? A chave exatamente é. A chave é se preparar. A chave é você entender os princípios que você precisa solidificar no seu negócio. porque, através desses princípios, você vai desenvolver habilidades nas áreas necessárias. Então, assim, se eu sei que um dos princípios para gerar venda é desenvolver uma comunicação clara, é eu empilhar gatilhos para que eu não seja um interessado, e sim um profissional interessante para os meus clientes, inclusive para os meus prospectos, cara, é óbvio que eu tenho que desenvolver habilidades nessas áreas. tanto de abordagens, quanto de apresentar o meu produto, despertar o desejo real de compra nas pessoas, e lógico que isso demora um tempo. O crivo do tempo é necessário. Se tem uma frase que você precisa entender de todo esse conceito é o crivo do tempo é necessário. Anote isso para você. Comenta aqui no chat se você pegou essa virada de chave. Que o crivo do tempo é necessário, cara. Você não vai ficar bom em algo sem repetir múltiplas vezes por um longo período isso. E às vezes você está querendo aceitar já de cara. Você está querendo fazer várias vendas. Por isso que você faz essa transmissão gigantesca e manda esse link da tua loja virtual. Não é assim que vende online, cara. Muito menos por e-commerce. Muito menos. Às vezes você coloca na tua bio isso, cara. Sem fazer uma ação certa, não vai funcionar. Entende? Você não entendeu ainda que para você ter uma comunicação efetiva com as pessoas a coisa mais simples é ter contato com a pessoa. E não vai ser pela internet que você vai aprender isso. Você vai aprender no campo de batalha mesmo. Porque é o offline que vai potencializar o seu online. Entende? Então o crivo do tempo é necessário. Ser íntegro com o seu momento. Sabe? Outra coisa que você tem que entender é a integridade com o seu momento. Falar a verdade e se orgulhar disso, cara. Pô, se você está vendendo hoje um perfume por semana, cara, tu faz o quê? Pega R$150 por semana, você faz R$600 a mais. R$300 de renda extra com integridade? Pô, a sua é bonito, velho. Pega o profissional do tradicional. Quem é que faz R$300? Talvez em minutos de hora extra. Porque se você somar para vender quatro perfumes durante o mês, talvez você não gastou nem oito horas, nem seis horas. Faz seis horas de hora extra. Você tem que ter um cargo que pague muito bem a hora para você ganhar R$300 fazendo seis horas de hora extra no mês. Faz sentido isso para você? Você vê como trabalhando com integridade com o seu resultado? Cara, soa sensacional. Sensacional. E sabe uma outra coisa? Que eu vejo que as pessoas às vezes entram numa bitolação de acabar vendendo um resultado que não tem, de querer, cara, não sei, não sei, sabe? Fazer algo que não está no timing. Mas é o seguinte, uma coisa que vai fazer toda a diferença para você é se apaixonar pelo processo, cara. Verdadeiramente. Sabe? É se apaixonar por esse processo. Eu sei que muitos de vocês chegam para mim e falam Émer, eu estou travado, cara. Eu não consigo fazer abordagem. E eu falo para as pessoas, eu falo Entra no estabelecimento. Sente o ambiente. Sonda o ambiente. Se tiver meio bosta, vai embora. Vai embora. Não precisa fazer abordagem se você não tiver afim. Se você achar que não está no clima, vai embora. Mas entra lá, cara. Toma um café. Compre uma água. Ou simplesmente pergunte o preço de um produto. Pede o cartão. Eu não sei, cara. Eu não sei, mas sabe? Experimenta. Experimenta. Esse ambiente. Essa experiência mesmo. Vivencia isso. E comece a gostar dessa parada, cara. Aos poucos, você vai destravar. Agora, você não vai destravar do lado de fora do estabelecimento ou de dentro da sua casa com o celular na mão, mano. Entende? Você tem que, cara, vivenciar essa parada. Então, é por aí que você vai começar a realmente sentir o que é o negócio. É na prática, gente. É um negócio prático. Entendeu? Aí você não vai ficar tentando convencer as pessoas na marra. Quando você entende que existe um meio de fazer. Você não vai ficar disparando lista. Você vai ver que é muito mais efetivo. Cara, é muito mais efetivo você chegar pra uma pessoa e de qualquer maneira você perguntar o seguinte. Deixa eu te perguntar aqui. Você gosta mais de perfumaria ou maquiagem? Nem que você use só essa pergunta. Cara, nem que seja por educação ela vai te responder. E você vai ver que flui muito melhor do que você ficar mandando spam pras pessoas. Ou você falar com um conhecido seu. Fala, cara, me conta aqui. Que tipo de fragrância, de perfumaria que você costuma usar? Não sabe por quê? Porque eu tô representando aqui. E aí você começa o pitch de vendas ali. Entende? Então, cara, começar por entender que existem princípios. Começar entendendo que você vai ter que criar habilidades nesses princípios. Quais, Emerson? Prospecção de clientes. Abordagem. Demonstração, né? Ou seja, apresentar esses produtos de uma maneira que gere desejo de compra. Não é de qualquer maneira. E aprender a fazer uma negociação, um fechamento dessa venda, são habilidades básicas pra todo o nosso negócio. Você precisa desenvolver isso. E é só o crivo do tempo. É só você se permitindo, sabe? Vivenciar essas experiências. E gostando desse processo. Se apaixonando por isso, cara. Que vai fazer isso se tornar real pra você. Tá entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês isso? Tá fazendo sentido pra vocês? Escreve aqui pra mim se tá fazendo sentido. Vou te contar... Cara, vou te contar algumas coisas que aconteceu na minha trajetória. Talvez faça sentido pra você. Coisas que aconteceu na minha trajetória dentro do Grupo Renaudet nesses seis anos. Principalmente antes de eu começar a trabalhar de forma profissional. Antes de eu realmente entender que vendas era um negócio. Eu poderia fazer um business através da venda direta. Eu poderia ter um faturamento ali. Eu poderia, cara... Cara, gerar tipo assim, cara. Todo um negócio exatamente igual um tradicional, cara. Hoje eu vejo, gente, as pessoas saindo da Inodê e indo pra outros negócios vendendo produtos de terceiro. Seja produtos de papel, seja produtos físicos, seja, cara, imóveis, carros, qualquer coisa. Atrás de um alto lucro. E eu entendi uma coisa, cara. Que nada melhor, cara, do que o grão... Cara, sabe? De grão em grão. Você faz o negócio ficar gigante? É isso. Porque a venda direta é isso, cara. É produto por produto. Só que, cara, você começa a fazer comissões maravilhosas. Mas eu não tinha essa concepção antes. Hoje eu tenho. Hoje eu te falo. Cara, trabalhar com venda direta de forma profissional é maravilhoso, cara. O empreendedor do tradicional que investiu numa loja, ele paga um aluguel, cara. Ele já entra um mês devendo. Sabe? Muitas vezes ele depende de um funcionário pra poder faturar. Ele depende de um contador. Ele paga os impostos. E às vezes não é barato. Ele depende de um fornecedor. E às vezes esse fornecedor não... Sabe? Então pra ele chegar no final do mês e tirar 5 mil, 10 mil. Cara, é pau. Mano, é difícil pra caramba. E você tem a oportunidade através do Grupo Rino D. Se você entender que tem um método pra você vender. Se você entender que você pode faturar 20 mil reais de vendas. Desses 20 mil reais você poder tirar ali um prolabore, um salário de 4, 5, 6 mil reais com segurança, mano. Com segurança. Sem quebrar seu negócio. Sem alucinar nem nada. Certinho. Se você entende isso... Nossa, cara. É uma virada de chave. Eu já conheci empreendedor de franquia grande que não tirava 5 mil. Eu já... Eu tenho colegas, donos de loja de shopping que fecham no vermelho todo mês. Tá devendo até o shopping. Você tem noção? Tem mais de 200 mil dentro da loja lá de mercadoria e o cara não consegue sair no azul. O cara sempre fecha no vermelho. E você tem um produto maravilhoso na mão, cara. Você tem um negócio fantástico na mão. Você precisa, às vezes, é um método de como fazer. Um método. Se você participou... Quem participou do desafio de vendas aqui? Conta pra mim. Que entendeu que existe um método. Que viu ali a estrutura. Pelo menos base da estrutura que eu contei pra vocês. Comenta pra mim. Se você participou do desafio de vendas. A gente tá preparando um próximo, hein? Em breve eu trago notícias pra vocês. Não sei quando eu não vou fazer. Possivelmente em outubro. Não sei. Se tudo der certo, sim. Comenta aí pra mim se você participou do desafio de vendas que foi sensacional, né, cara? A galera, depois que acabou, a gente abriu a turma, a galera veio, montamos a turma. Tá massa pra caramba. Estamos trabalhando. Mas muita gente acabou não conseguindo vir pra essa turma e veio comentar comigo em box. Porra, foi top, cara. Foi pancada. Aprendi muito. Veio agradecer o conteúdo. Então, foi massa. Fico muito feliz. Fico muito feliz, galera. Fico muito feliz com vocês. Muito feliz mesmo. Ó, a dona da franquia aqui de Cascavel disse que os consultores estão ganhando mais que ela apenas vendendo produto. Olha que louco, velho. Doideira, né, cara? Olha aí a galera. Olha a galera do desafio aqui, ó. A Regina Célia, Rosineide, Marcia Marconi, Sid Clay Mota. Fala, Sid Clay. A Carminha, o Dirceu, o Pablo. E o Pablo é uruguai, ó. Tem que aprender a falar o espanhol. Eu ainda falo pasteliano. É casteliano, né? Eu falo pasteliano. Tudo errado. E aí, José? Que bom que você tá aqui, irmão. Aprendendo muito, colocando em prática. Tiane. Olha aí, Gustavo. Fala, Gustavo. Bom demais ter vocês aqui, hein, galera. Que massa. Então, deixa eu dar alguns exemplos de que que era quando eu fui esse tipo de consultor, né, cara? É assim, muito sem vergonha do passado, dos erros, cara. Eu acho que os meus erros podem ajudar você a não errar. Então, eu trago aqui abertamente mesmo. Eu já fui um rinocato? Eu já fui. Bem chato. A minha irmã fala pra mim que eu era um rinocato. Muito engraçado, cara. A minha irmã é top, cara. Ela fala mesmo. Ela fala, mano, tu era chato pra caralho. Fala, mano, sério, tu era muito chato. E assim, sabe aquele tipo de cara que, meu, quando quando alguém fala mal da Rinodé, o cara fica ofendido, cara. Sai na porrada, quase. Meu Deus, velho. Meu Deus. Calma, mano. Existe gosto pra tudo, mas naquela época, velho, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, o que que é o rinocato? Vamos lá. O que é rinocato? Vamos entender. Eu, eu, eu tive muitos exemplos do porquê a Rinodé é top. Então, assim, eu fui em dezembro de 2015 pra convenção, saí da convenção, fui pro curso mais, saí do curso mais tipo, acho que foi em fevereiro, curso mais em julho, eu já tava no Set Experience. Saí do Set Experience, acho que eu fui pra BH, se não me engano, no Rino de Fest. Saí do Rino de Fest, fui pro Rio de Janeiro na convenção de novo. E cara, ciclo assim, todo mês TPS, venda imperial, desde o primeiro TPS, cara, não faltava um, evento semanal, encontro de, de liderança, tipo, né, eu podia, eu tava junto. Então, assim, cara, não faltava nada. Então, eu tive muitos exemplos de que a Rinodé era um baita de um negócio, que era uma oportunidade incrível. E eu tentava vender essa visão pras pessoas goela abaixo, gente. Eu tentava vender goela abaixo. Muitas vezes eu não, não passava por um processo de vendas, não fazia bonitinho, já queria, sabe, cadastrar a pessoa. Então, me fazia ser um rinochato. É isso que eu fazia, cara. Então, porque, pra pessoa ter a crença que eu tinha, eu precisava compartilhar, ela precisava ter passado pelas mesmas, pelos mesmos exemplos, pela mesma, cara, eu já cheguei a botar o vídeo do Sanzi em APN, aquela doideira, nego chorando, não dá pra entender nada. O cara olhava, seis minutos de vídeo do depoimento do Sanzi, dele falando toda a história, cara, pra quem tava lá, ou pra quem é da Rinodé, é emocionante. Pro prospecto, o cara fala, mano, meu Deus, quando é que acaba isso? Eu preciso vazar daqui. Esse cara é um amador, mano. Eu nunca fechei com aquele vídeo, nunca. Nunca. Quando eu tava chegando perto de 2018 ali, mais ou menos fevereiro, março, eu já tava fechando diferente os negócios. Eu fazia pruno de dez minutos, às vezes com a folha de papel eu fechava o cara, porque eu já tava entendendo qual que era a pegada. Mas quando eu ainda era um rino chato, quando eu, sabe? Depois que eu bati o diamante, eu realmente fiquei, eu melhorei meus processos, com certeza eu melhorei. Mas em 2016, que eu tava bitoladão, nossa senhora, gente. Eu fiz muito disso. Muito disso. Tá? Então, cara, você precisa compartilhar pra pessoa algumas coisas do processo, pra que faça sentido pra ela. Não tudo. Não adianta você mostrar o depoimento de um imperial lá, que é, pô, ela fala imperial? Mano, que imperial voltou pra era de Roma lá? Roma agora? Imperial? Sabe? Não faz lógica. Não é a linguagem de uma pessoa ela tá fora do multinível, entende? Lógico, se ela já participou de uma empresa, né? Se ela já teve cadastro na Rinodeu ou em outra empresa, pode até fazer sentido o nome das graduações. Pra quem tá de fora não faz sentido nenhum, cara. O cara fala, imperial, diamante, nossa, voltando então pra época dos governadores de Roma e tal, né? Sabe? Eu já ouvi isso já, cara, eu já ouvi já, de prospecto. Falei, cara, imperial? Nossa. Quando eu ouvi isso, os caras me contando, quando eu ouvi isso, eu pensei que era um negócio... Sabe? Então assim, olha que louco. Então assim, o melhor jeito de você gerar crença numa pessoa sobre a marca que você representa é a experiência com o produto. É a coisa mais rápida, a transformação mais rápida que você pode gerar. Por exemplo, um serum, um serum La Rose Sublime. Isso gera uma transformação imediata. Um age buster, meio do rosto, metade do rosto, ou só uma limpeza facial ali. A pessoa lava ela com a própria mão. Uma experience de make, né? Uma make experience do pulso da moça. É na hora, cara. É pum! Um perfume que fixa na roupa por dois dias, inebriante, por exemplo, sei lá, um látio expedício. Cara, transformação real, cara. O cara fala, não, isso aqui é muito bom, velho. Entende? Pelo produto, pelo produto, é o jeito mais simples de fazer isso. É o jeito mais simples de fazer isso. E a partir do momento que eu comecei a gerar esse tipo de experiência, eu comecei a ser mais respeitado. Até pela minha família, como empreendedor, como alguém que tá fazendo algo. tipo assim, que tem um negócio mesmo, ok? Assim, compra e venda, faturamento, a coisa começa a ficar mais tangível. Você tem um faturamento, imagina, se eu dei o exemplo de você vender um perfume por semana, fazendo 600 reais no mês, e com integridade você falou que você tem 300 reais de hora extra, de renda extra, imagina se você vende 5 mil, cara. Imagina se você vende 10 mil. Cara, sabe o que é você chegando pro teu amigo do trabalho, ou pra qualquer pessoa, mostrando um resultado de 10 mil reais, cara? Mano, isso é muito forte. Ou você, cara, não precisa mostrar pra ninguém, mas você tendo a experiência de gerar 10 mil reais, quando você vai atender um cliente, você não é o mesmo, rino chato lá atrás, entendeu? Você já sabe como fazer isso aí, você já tá entendendo um método de vendas, ok? Então, isso faz muito sentido, faz muito sentido. Rino fake, velho, rino fake, como eu falei, eu não fui, rino fake eu fui, eu não fui o rino spam, né? Spam não fui, mas o rino fake é outra coisa quando você gasta o dinheiro que você ainda não recebeu, sabe o que que é? Porque assim, a galera que tá vendo, muita gente já chegou, que já chegou nos patamares desejados da empresa, imperial, imperial elite, imperial two star, three star, você vê o five star, você vê o titã palestrando, cara, é fantástico, a gente aprende muito com a história deles, a gente aprende muito realmente com o caminho, só que quando você vê o resultado, só vê o resultado, você não vê a trajetória, por exemplo, vou dar um exemplo do Daniel Mello, que veio aqui em Curitiba, eu lembro que eu tava assistindo ele assim ó, pertinho, ele contando que ele saía pra um lado da cidade e ele, cara, ia passar plano o dia inteiro, quando o Celso, falecido Celso Rodrigues veio pra Curitiba, foi um dos melhores treinamentos que eu já peguei aqui, cara, ou também o falecido Cláudio Rodrigues falando que eles iam vender produto lá no Rio de Janeiro, quando você vê a Dani Carvalho falando que ela tinha espinha e foi o produto que transformou a crença dela, ou o Gêncio Carvalho que ele falava, cara, eu almoçava bolacha com a minha esposa dentro do carro, mas eu ia vender produto, cara, isso aí é uma parada muito forte e hoje você vê o resultado dessas pessoas, essa foi a transformação delas, você olha só o resultado, você acha que você vai chegar lá assim ó, num passe de mágicas, você começa a gastar o dinheiro que você não tem achando que você vai graduar no final do mês ou que teu bônus vai dar x, x, x nos próximos meses e não é verdade, você pode até bater diamante agora e tirar um bônus de 6, 7 mil reais ou até mais, mas nada te garante que no outro mês vai vir essa mesma comissão, você pode falar que sim, mas nada garante, cara, nada garante, porque você está construindo um negócio que oscila mesmo, você vê, o Daniel show falando, ele fala, oscila mesmo, é normal, é um negócio que tem essa divergência, agora a venda está no teu controle, a venda está no teu controle, e se você está gastando dinheiro que você não recebeu, por causa que você viu fulano ciclano, você está sendo rindo feio, você está sendo rindo feio, entendeu? eu já fui, eu já fiz isso, gastei mais do que tinha, não controlava, não levava as vendas como um business, e aí acabava saindo mais dinheiro do que entrava, e eu não estava me ligando nisso, e aí fui acumulando dívidas, vendia caviar e almoçava miojo, falava que estava almoçando caviar, e estava almoçando, era miojo, daí não adianta, não adianta ir passar plano com um pinho no peito, falando que um diamante na companhia ganhou 8 mil reais, 6 mil reais, sendo que você está lá, cara, devendo até as ordens, não adianta, tem que ter essa integridade, e aí cara, o que pode trazer um status de um diamante assim, talvez em um mês, dois, venda direta, aí você pode com integridade falar, cara, hoje eu faturo nesse negócio, tanto, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Se eu soubesse disso em 2015, eu nunca tinha deixado de olhar para a venda direta como eu olhava, porque era o que me mantinha, porque eu tenho certeza, cara, que muitos de vocês nunca ouviram falar disso, comenta aqui, se sim ou não, cara, porque eu de verdade, eu não acreditava que as vendas poderiam dar esse tipo de resultado, e elas podem, e elas podem, tá? Então, para a gente entender aqui, o que você pode realmente mudar se você quiser, cara, para driblar esse tipo de obstáculo do seu negócio? Primeiro, você precisa entender que para todas as atividades tem um método, tá? Hoje, a galera que está aqui no Explosão, ó, a galera que está na Explosão está vivenciando coisas incríveis. Comenta aí, quem está na Explosão de Vendas, quem assistiu a segunda aula e viu que eu fiz uma aula de duas horas e meia apenas falando de abordagens. Duas horas e meia, galera. E eu entrei em vários âmbitos, vários exemplos, em vários aspectos, cara, que aprofundam apenas uma, uma única ação. E olha que eu trabalhei apenas um script básico. E aí, eu mostrei o segredo que tem por trás de scripts. E aí, você entende que é muito maior do que parece, cara. Parece que vender produto é só ir ali oferecer. Tem gente que fala essas frases assim, ó. Escuta essa frase aqui, ó. O bom que o produto é top, ele se vende sozinho, né? Quem nunca já falou isso aí? Quem já falou, na verdade, né? Quem já falou isso? O produto se vende sozinho. Cara, eu nunca vi produto falando. Muito menos, eu nunca vi produto indo pra rua se vender. Sozinho. Eu nunca vi, cara. Então, se ele não faz isso, não fala. Se o produto não anda, eu nunca vi perfume sair andando, ir lá se vender, lá na rua. Caras, eu nunca vi. Agora, se o produto precisa que alguém apresente ele, existe um método pra apresentar. Como que você para de ser um rino chato, cara? Você entende que nem todo mundo vai comprar de ti. Você entende que nem todo mundo precisa amar a empresa igual você. Nem todo mundo precisa usar o teu perfume. Talvez essa pessoa possa usar outro produto seu. Eu tenho clientes assim e tô muito feliz com isso. não, perfume eu uso da marca tal. Tudo bem. Qualquer dia eu pego uma mostra gráfica e experimentar. Não, mas eu só uso esse. Agora, eu não troco a sua base. Eu não troco a máscara de cílios. Eu não troco essa linha de pele. E aí? Será que se eu fosse um rino chato, eu não ia ficar enchendo o saco da pessoa pra usar o perfume? Até fazendo cara feia pra outra marca que ela usa? Cara, o mundo é abundante, gente. Você não precisa tirar a venda do outro pra vender o seu. Para, vai entender isso. Quando você entende isso, isso é uma frase que eu aprendi com o Sandro mesmo, cara, num evento. Ele falou, cara, de verdade, coração, que Deus dê cem vezes mais pras meus concorrentes, que Deus dê cem vezes mais pra mim o que eu desejo pros meus concorrentes. Ele falou, eu falei, caraca, que virada de chave, que cara incrível. Eu aprendi realmente a admirar o Sandro com essas coisas. não foi com o resultado de bilhão da Rinode, não. Foi com essas pequenas coisas. Foi aí que a minha chave começou a virar. Foi aí que eu comecei a sair das nuvens lá, da viagem Holândia, sabe? E colocar o pezinho no chão. Eu não preciso, cara, que o cara deixa de vender o produto dele pra mim vender o meu. O mercado é abundante. Então, quando você tem essa concepção, você entende que você não precisa ser um rino chato. Beleza? Saca isso aqui. Saca isso. Como que você deixa de ser um rino spam, cara? Eu sei que tem muito rino spam aqui. Eu acho que rino spam é o que mais tempo. E tá tudo bem, tá? Eu vou orientar vocês com uma coisa que eu espero que vocês escutem. Porque se tem uma coisa que eu, Emerson Rosales, eu detesto, é spam. É mensagem pronta chegando no meu WhatsApp. Se você vai me colocar numa lista de transmissão, fala comigo. Manda uma coisa que você quer falar pra mim. Eu só faço lista de transmissão para meus alunos e para meus clientes e eu só falo com eles coisas que eu não consigo falar um a um. tipo assim, mandar mensagem um a um. Mas sempre que eu mando uma transmissão, eu penso assim, cara, eu preciso mandar uma mensagem que esse cara entenda que eu estou falando com ele. Eu quero mandar pra ele. Tem aluno meu que não tá em transmissão minha. Porque ou essa pessoa não quer estar na transmissão, ela já me pediu, ou porque eu não quero mandar pra ela. Simples assim. Porque talvez eu veja que ela não tá no momento, ela não tá focada e eu não quero ser um rino chato, um rino spam. Sério, eu não quero ser o rino chato. Eu até pergunto a vez dos meus alunos, eu falo, cara, vamos aí, não te vi na aula. Aí eu pergunto, tem problema te chamar aqui? Se não é pra cobrar, já avisa que eu não cobro mais. Também não tô aqui pra pentelhar. Eu quero puxar você pra você crescer. Já mando essa. Entendeu? Por quê? Porque assim, cara, quando eu vou falar com meus clientes, você tem que sacar, mano. Você mandou uma transmissão de 10 pessoas, mandou 8 do bem, o cara não te respondeu, ele não quer falar contigo. Não dessa maneira. Ele não quer comprar. não põe mais, velho. Agora imagina você mandando um cara link de loja virtual. É tipo assim, você falando, você rompendo todo o processo de compra, todo o processo de vendas e falando, compra. Compra aí. Sabe? Enfiando o goela abaixo. E não interessa qual que é o teu produto, tá? Pode ser Rinodeia, pode ser outras coisas. Não faça isso. Gere conectividade para os seus clientes. Mesmo que você queira mandar um link pra pessoa, seja educado. Comece uma transmissão pequena, falando, oi, tudo bem? como você tá. Preciso falar com você, sabe? Pra aquela pessoa entender que você tá falando com ela. Numa transmissão, você não consegue mandar o nome de todo mundo, né? Tem vários nomes ali. Mas fale de uma maneira que a pessoa fala, pô, ele tá falando comigo. Não é um robô. E manda alguma mensagem por vez, velho. Até pra ela entender que você tá escrevendo mesmo. Que você não montou um texto, copiou e colou. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Cara, eu acho triste, mano, a pessoa que não visualiza que ela tá sendo chata, que ela tá sendo um rino espanto. Entende? E tem... Cara, tem que se ligar. Isso é simples. É uma chavezinha que vira e os teus resultados começam a virar. Assim, do nada. Olha que interessante. Cara, as pessoas começam a se conectar com você, elas começam a te responder. Simples assim. Simples assim. Então, anota isso, cara. Se você quer trabalhar com transmissão do WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa, cara, trabalha com pequenos números. Coloca pessoas que você realmente quer que chegue àquele produto. Talvez ela não tá no momento de compra. E respeita isso, cara. Se você percebeu que ela não tá te respondendo, sabe? Positivamente com a tua mensagem, respeita. Coloca pessoas que você sabe que estão olhando o teu status, por exemplo. Pessoas que às vezes comentam o seu status. pessoas que, cara, compraram um item, sei lá, um mês, dois meses atrás, já é o tempo de ela ter utilizado o produto e também pago, de repente, a fatura do cartão dela ou a parcela que você combinou com ela. E aí você manda alguma coisa, e aí você puxa um papo. Cara, se você fizer isso que eu tô te falando, a chance de você começar a vender pra essas pessoas é alta. Eu oriento, faz, testa. E se não der, se não der, me chama aqui, manda um direct pra mim, me chama no WhatsApp e fala, é, eu fiz e não deu, eu quero ver, cara, eu quero estudar você, no seu caso. Porque todas as vezes que eu faço esse tipo de ação, eu vendo. Eu monto uma listinha de clientes ali com o máximo 20 nomes e eu só, já filtro, quem responder, eu respondo no inbox. Quem não responde, cara, eu deixo na geladeira ali, até ele tá no timing dele. Às vezes eu monto uma lista inicial, depois eu monto com quem responde, sabe, quando são mais mensagens que eu quero dar um sequencial ali de uma promoção, alguma coisa, sabe? Então, só pra vocês entenderem, a ferramenta é top, mas tem que saber usar. Beleza? A ferramenta é top, mas tem que saber usar. Agora, vamos lá, o que mais que a gente pode eliminar, né? se você hoje tá falando um resultado pra os seus prospectos ou até mesmo pra sua rede que você não vive, deixa eu te dar uma ideia. Você pode estar sendo um rino fake. Eu nunca enganei minha rede, assim, de falar que eu tava ganhando quando eu não tava, entendeu? Sempre fui bem íntegro nessa parte de finanças, assim. Mas, às vezes, cara, a minha postura, ela tava meio errada. Eu concordo com isso. Hoje, olhando pra trás, eu falo, ah, cara, eu acho que eu não agiria assim da mesma maneira. E eu vou dar uma orientação se servir, serve, se não servir, descarta, tá tudo certo, a amizade continua. Mas, cara, primeira coisa, se hoje você não olha a venda direta como um business, se hoje, quando acaba o mês, olha pra mim aqui, você que tá aqui no Instagram, você que tá aqui no YouTube, se quando acaba o mês, você não entra no seu VO e contabiliza o quanto você comprou em todos os IDs e olha o quanto você vendeu e o quanto você faturou com o detor de dinheiro e faz um balanço, você não pode dizer que você é empresário, sério, você não pode dizer que você é empresário de nada, a não ser que você seja o empresário mais bagunçado da face da terra e tá cheio. Sabe por quê, cara? Porque o empresário que se preza faz contabilidade, o empresário que se preza cuida pelo menos do seu estoque, ele sabe o quanto que ele tem além de dinheiro, o empresário que se preza tem lucro ou pelo menos visa isso, trabalha pra ter lucro, porque eu vou te contar uma coisa, existe muito empreendedor aqui do grupo RinoD que tá saindo muito mais dinheiro que tá entrando, tá saindo muito mais dinheiro que tá entrando e ele não faz essa contabilidade, e ele não tá tendo um negócio saudável, não tá tendo lucro. E aí, cara, não adianta você falar pra terceiros, pessoas de fora do negócio ou até seu time, que isso aqui é maravilhoso, que não sei o quê, porque o negócio é maravilhoso, mas a tua gestão não tá. Então você não vai poder orientar essas pessoas. Desculpa te falar a verdade, mas é a verdade. Então, pega... Cara, tem horas que a gente tem que entender, que a gente tem que vestir a sandália da humildade, falar, mano, eu não tô gerenciando certo. Cara, faz contabilidade, olha teus volumes, olha teus números e, mano, sério mesmo, vende produto. Trabalha de forma séria com isso, cara. Porque, assim, uma que você vai estar potencializando o teu negócio. Mesmo, mesmo, mesmo. E não é tipo vender uma vez por semana ou duas. Cara, um empresário não abre a loja uma vez por semana, abre todo dia. Tira um dia de folga pra tua família, mas vende todo dia, cara. Promove todo dia, fala com o cliente todo dia, sabe, tem contato com gente todo dia de produto, faz experiência todo dia, cara. Você vai ver a transformação. eu te desafio aqui, eu desafio vocês que estão na live aqui, vocês que estão ao vivo, você que está assistindo uma gravação, sei lá, eu te desafio. Eu te desafio mesmo, cara, a você pegar e fazer uma demonstração, pelo menos uma, no mínimo uma, por dia, durante 15 dias, escreve aí quem topa esse desafio. Principalmente você, cara, que está me seguindo aqui. Você não é meu aluno, você não está no metro e vinte de carro. Eu quero desafiar você, cara, porque a galera do método sabe que eu pego no pé mesmo. Todo dia ali, né? Eu quero que você que está aqui, que você ainda não é do método, você está me seguindo aqui no Instagram, você está me acompanhando, eu quero contribuir com você de alguma maneira, eu quero te propor um desafio. 15 dias, cara, ininterruptos, você botando produto na pele de alguém. Você topa esse desafio? Você topa esse desafio? Escreve aí se você topa. Sabe por quê? Porque assim, se você fizer isso ininterruptamente, 15 dias seguidos, colocando produto na pele das pessoas, você vai ver a transformação no teu negócio. Lembra, eu não te falei que você precisa vender, eu não te falei que precisa ser perfeito, eu não te falei que você precisa usar o método 20k para fazer isso. Estou te falando só uma coisa, vai lá e coloca produto na pele das pessoas todo dia, só para você ver como a tua visão vai mudar. Você vai ver que vai, cara, vai gerar venda, vai gerar pedido, você vai ter que comprar, você vai ter que lidar com o teu estoque, com as tuas finanças, você vai falar, mano, aquele maluco lá, aquele doidão lá do 20k, aquele tal de Rosales, alguma coisa que ele falou foi sentido. Pô, eu tenho um negócio nas minhas mãos e eu não estava levando a sério. Você vai ver, cara, você não vai ser mais o rino fake, você vai ser o rino real mesmo, você vai estar vivendo a rino dele. Você vai estar, cara, assim como o Sandro e Dona Adelaide, assim como a maioria dos imperiais mais antigos, as pessoas que tem mais de 15, 20 anos de companhia, eles venderam produto, cara. Eles pegaram esse produto e eles fizeram isso. E é por isso que eles são, cara, eles são, vamos falar, a gente tem que bater palma para essa galera. Por isso que eles são foda mesmo, são os caras. É tipo assim, eu respeito muito toda essa galera que hoje tem aí o seu histórico na Rinode, como líderes de marketing de rede após 2012. E a gente tem muita gente boa, cara, que a gente pode assistir, que a gente pode seguir, que a gente deve ouvir, com certeza deve ouvir. Mas, cara, a galera que é de 2008, a galera que é de 90, a galera que é de 88, cara, você tem que tirar o chapéu para essa galera. Essa galera realmente é rino dele. E, cara, todos eles venderam produto. Todos eles. Então, por que é que você, hoje, de verdade, com produto premiado, com embalagem premiada, com uma estrutura incrível, o produto chega praticamente na porta da sua casa, cara? Você não vai vender produto, mano. Você não vai passar produto nas pessoas, cara. É alucinante isso. Então, eu te desafio, você que está aqui, cara, você que está aqui, eu te desafio. Vai lá e faz 15 dias. 15 dias passando produto na pele das pessoas. Pode me chamar no Instagram, velho. Se der ruim, pode me chamar, cara. Pode me chamar no Instagram, pode mandar mensagem para mim, se você está em um grupo, no WhatsApp, pode me chamar, cara. Eu vou ver e eu vou te orientando. Vai por mim. Não vou te deixar na mão, não. Tá? E, ó, não muda não o processo de vendas, cara. Venda tem um processo e não é com mensagem pronta que você vai fazer, tá? Você pode usar fração de uma mensagem, de um script, mas, velho, não faz isso não, tá? Vai por mim, cara. Não faz isso não, que isso aí não vai agregar e nem acrescentar no seu negócio. Beleza? Segue essas duas orientações aí, que eu tenho a absoluta certeza, cara, teu negócio muda. Teu negócio muda assim, poucos dias. Por quê? O teu Instagram é a tua vitrine, é a tua vitrine maior, né? Você está aqui, você tem acesso, mano, ao mundo inteiro, mas o teu WhatsApp é a tua vitrine real, porque ali estão as pessoas que você conhece, seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, seus colegas, seus clientes. E o mais legal, quando você convida uma nova pessoa para ver o seu status, você fala, cara, acompanha lá, todo dia eu coloco alguma coisa, tem um impacto muito diferenciado. Está muito mais ao seu controle. Usa isso a teu favor. Fala com essas pessoas de uma forma legal, você vai ver como vai mudar teu resultado. Então é 15 dias para vocês, tarefinha. 15 dias para você não ser mais um rino fake, não ser mais um rino chato, nem um rino spam. Vocês topam? 15 dias para você vivenciar na pele. E eu estou aqui, se precisar me chama no Instagram, eu vou abrir umas caixinhas de perguntas, diariamente eu abro alguma coisa, me manda aí. Quando eu não respondo no dia, depois eu trago, eu deixo salvo os stories para poder responder vocês. Eu estou vendo aqui, às vezes a correria está gigante, a gente está produzindo um monte de coisa aqui, a gente está preparando novidade tanto para os alunos quanto para a galera aqui que segue a gente, então fica ligado. Beleza? Topa? Quem topa? Quem topa aí? Quem topa de verdade fazer 15 dias dedicados a colocar produto na pele das pessoas? Contato. Contato. Um a um. E lá é fazer. Se você topa, cara, eu quero acompanhar você, eu quero ver o seu resultado, tá bom? Gente, o teu desejo para vocês, de coração, é que você não seja, de fato, aquele rino chato, que você entenda que o mundo é abundante, que tem espaço para todo mundo, que você não trabalhe de forma que espante se os clientes gerem repulsa, mandando mensagens prontas e sim gere atração. Espero que você entenda isso, espero que a integridade fale sempre mais alto. Cara, por mais que às vezes você gostaria de estar requalificando, por mais que às vezes você gostaria de estar com, sabe, realmente o resultado para mostrar para o seu time, talvez, ou até para os seus prospectos, cara, nada mais legal, cara, que você falar a verdade e nada mais. Claro, tem várias maneiras de você expor isso, várias maneiras e eu acredito que o melhor resultado que você pode mostrar mais tangível e mais real possível para um cara que está de fora do negócio ou até mesmo para o seu time é produto. Tem resultado com produto, cara, venda de produto, vende, vende e conta com a gente para te ajudar aí, cara, nesse processo porque eu tenho certeza que se você mudar essa visão, você vai estar se aproximando muito mais dos seus 20 mil reais por mês e é isso que eu desejo para você, 20 mil reais por mês de venda de produto transforma o negócio de qualquer um, cara, qualquer um. 20 mil reais por mês de vendas de produtos do nosso negócio do Grupo Renauder transforma a vida de qualquer um, beleza? Gente, esse era o recado que eu tinha para trazer para vocês, tá? Tamo junto, tamo junto. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma